Vocês de solteiro, assim, já tinham vivido náutica? Tinha alguma coisa? Eu naveguei quando eu tinha 16, 17 anos. Mas era uma lanchinha pequena, com os meus tios. Mas foi uma vez na vida, entendeu? Mas foi ali que foi plantada a sementinha ou não? Não. Não foi? Não. Eu gostava muito de moto, né? Moto grande, speed. E, infelizmente, São Paulo não dá mais pra andar. Nessa é a realidade. Saí 6 horas da manhã em um sábado. E aí eu fui assaltado. Passei por isso também já. Aí falei, coloquei na minha mente. Graças a Deus, nada. A minha CBR. Minha CBR. Depois de ir na Rayabusa. Aí ela ficou assustada. A filha era pequenininha até na época, né? Ela já tava com um ano e meio, mas tem coisa mais a perder, sabe? Sim. Aí parei com isso. Aí veio um amigo meu, né? O Anderson. Ó, vamos andar de jet? Eu falei, vamos. Aí fomos pra represa, né? Não conhecia. Nunca tinha andado. Foi totalmente dele, assim. Vocês nunca tinham nada que tivesse interessado. Não. Não. A gente tava procurando depois, assim, o nosso diversão era andar de moto. Então a gente era todo final de semana moto, moto. Aí veio a Júlia. Aí veio a Júlia, não... Depois da Júlia... Depois da Júlia não dá pra fazer. Aí a gente até saiu algumas vezes depois dela. Mas parece que você tá deixando um pedaço seu, né? É verdade. Não tem como. Aí a gente foi parando, parando. Aí teve o fato do assalto. Aí aponta a arma, isso. Vocês estavam juntos, não? Não. Eu tava sozinha. Nesse dia ele foi com os amigos e eu fiquei com a Jú. Aí apresentaram... Apresentaram o jet ski. Eu gostei. Foi o jet ski. Fui, andei, brincamos num domingo. Aí já na segunda-feira eu já tava procurando. Aí o bichinho piscou. Aí na segunda... Foi um final de semana. Um final de semana. E a gente achou... Isso foi quando? Você lembra? Que ano foi? 2016. 2016. 2016. Aí a gente achou um que não deu certo, que tivemos um problema e tivemos que devolver. A moça não cumpriu com as palavras dela. Aí documento não tava legal. Volta, isso, aquilo. Voltamos. Aí... Aí apareceu um de um amigo meu. Conhecido, né? Aí deu tudo certinho. Começamos a andar. Começamos a brincar, né? E aí foi o que eu te falei no começo. Aonde começou? Isso. Na represa? Na represa. Só na represa. Não, mas antes também, quando a gente foi picado pelo bichinho também, a gente gosta também de fazer tudo certinho. Aí fomos estudar. Tirar a raiz. Aí os dois tem a raiz, os dois tem uma autonauta. Aí fomos estudar, tiramos, tudo bonitinho, tudo certinho. Aí agora sim. As primeiras navegadas com o Jete foi em qual represa? Foi em Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Com esse amigo nosso. Aí depois a gente foi algumas vezes lá. Aí a gente conheceu o Nazaré Paulista, né? É. Aí ficou em Garatá. Aí depois foi... E ainda era a rotina de Jetski na carreta, leva pra casa, atrás disso. É, leva pra casa, manobra. Não quecava na... A mulher tenta manobrar, dar umas amassadas no carro, com a carreta. É, maravilhoso. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Foi o que eu falei no começo do spoiler, né? Começamos a chamar amigo, ou eu, a Kawane tinha que ir junto. Aí um amigo ficava com a Júlia, ou eu ia com a Júlia, ou a Kawane ia com a Júlia. Então a gente se limitava muito. A rotina de vocês com Jetski era vai de manhã pra uma represa, um lugar que tem um restaurante, alguma coisa assim, é isso? Isso, isso. E voltava no finalzinho da tarde. E aí ficou, sabe, essa vontade de estar todo mundo junto, fazer um churrasco. Uma das vezes eu até comprei um botinho, né? A gente comprou um bote, aí resolveu puxar um bote com Jetski, entrava mais água no bote. Foi muito engraçado, né? Eu tava, o que, uns seis amigos, né? Seis amigos, tava o Anderson junto, aí amarra uma corda, puxa no Jetski, um puxa dali o outro, cai na represa, volta, busca. Aí em vez de comprar uma boia, não, a pessoa compra um bote, né? Um bote. Aí depois compramos a boia também. E foi nessa brincadeira, acho que uns seis meses, né? Exato, seis meses. Aí comecei a pesquisar lancha, pesquisar lancha. Seis meses já tava na hora de dar um passo. É porque assim, é que nem a gente falou, a gente não, sai muito em família. Então nossos amigos são os mesmos, a gente não é muito. E tá sempre também a nossa, a sua mãe, né, Gusta, minha sogra e a Júlia. Aí sempre fica um, sempre fica um. E aí... Parecia que tava faltando alguma coisa, né? A gente também tem, a gente é muito receoso. Não gostava de deixar pilotar o Jetski sem a raiz. Parece até mentira, mas eu sou muito chato. Quem tá me seguindo, quem tá aqui no... Que conhece a gente, sabe que a gente... A pessoa vai começar a falar, é chato mesmo, é chato mesmo? É, pode falar. Não, o Augusto tem uma fama verdadeira. Eu sou chato de deixar até filho de amigo nosso, até do Fábio que tá aqui. Eu pego, vou lá, eu ensino e mesmo assim fico atrás. Não gosto de deixar sozinho. Porque eu acho assim, é muita responsabilidade pra deixar na mão de... E Jetski é... Sem habilitado. Qual que vocês tinham com o Jetski? Eu comecei, por incrível que pareça, 1.300. É, beleza. É, bom, o cara que veio da moto, né? É, que veio da moto e quer pelo menos já. Então, assim, tinha que ter mais cuidado ainda, né? Chato, Pacas, falou a Rubia, amiga de você. Tem uma mensagenzinha aí na sua cabeça. Ixi, chatíssimo. Chatíssimo. Mas, porém, a mensagenzinha pular de lá, vai parecer que eu tô falando com a cabeça certa. Pelo amor de Deus, eu sou super legal, né amor? Mas, é, a Rubia também, a gente era minha parceira de andar de Jetski. Ela era da parceira? É. Agora o chatismo tá bem em cima de você. Pronto, agora tem certo. Vovôzão ainda falou aqui. Bastante, né Rubia? Não, mas tá certo, né? Tem que cuidar, dá mais com 300 cavalos. Você se matar ou matar alguém é muito fácil. Aí a gente pegou, resolveu, fomos procurar lancha. Aí começamos a procurar lancha. Aí vimos uma... É a saga, né? Sem conhecimento nenhum. Nenhum, ninguém pra auxiliar, vamos meter as caras. Meter as caras, né? Porque, assim, eu já tô um pouquinho de tempo nessa brincadeira, né? É muito desleal alguns prestadores ou... Então, assim, se você não tem conhecimento... Começou cedo. Começou cedo. É uma real e uma regal, né? Regal não... Desculpa, não dá, não dá. Ela anda assim, pra cima. Não, pelo menos é a que a gente foi ver, né? Não gostei, não gostei. Falei pro vendedor, vamos embora, vamos embora, que eu não quero mais ver essa lancha. E aí fui ver a real. Tava bonitinha, só que tava com problema nenhum no motor. O rapaz foi sincero. Ele falou, ó, eu não consigo arrumar... Tô resolvendo, tô resolvendo. Problema no motor. Era problema no motor e na água. E aí eu fiquei esperando ele. Tava tudo certo, praticamente fechado o negócio. Ele ia pegar meu jet ski na troca, né? E ficou, ficou, acho que foi uns 15 dias, né? E nada de resolver. Aí eu falei, ah, vou procurar outra. Aí comecei a procurar, procurar, procurar. E aí eu me encantei pela cimitarra. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho pra ativar as notificações de novos vídeos.